Olha ela barulhando aí ó, meu Deus do céu, de noite, não consigo nem dormir direito, eu diria que essa cachorra barulha bastante, o que foi nega, olha quem tá aqui, ó mocinha, aqui só de boa, a roupinha dela, né negão, olha lá, olha a carinha, então gente, o seguinte, tô passando aqui hoje pra falar com vocês sobre uma coisa muito importante, beleza? Uma coisa muito importante que é o seguinte, em relação a essa questão aí dos cachorros, o rapaz pediu pra ele ficar aqui com os cães durante o período de um mês, e acabou quanto tempo? Quanto tempo assim? Hã? Você tá querendo ir por... Larica tem ciúme, Larica já tá aqui na cola, aí, ficou aqui durante bastante tempo, né? Essa cachorra, quando solta os outros cães, ela fica desse jeito, ó, como é que aguenta? Então fica ruim até o que solta, hein? Eu tenho que chamar a atenção dela, olha lá, ela não quer, tá? Então tem que tirar ali e colocar ela na esteira, eu vou prender os cachorros, eu vou colocar ela na esteira pra gente continuar o vídeo, beleza? Só um minutinho. Vocês duas correntes, vem, vem, canil, bora, 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 dona. Olha ali. Dá um pouco de sofre aí. Olha ali, ó. Olha a danada, tá ali do lado, ó. Vem cá pra vocês aí. Olha lá, ó. Ó, 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 ó. Tá doida. Ai, meu Deus. Peraí, moça. Deixa eu deixar aquela derruba, é tudo. É doida, é doida, é doida. Aí, o seguinte, eu vou tá colocando ela pra... Oxi, calma aí. Vou colocar ela pra correr um pouquinho na esteira ali. Calma, moça. Você tá doida, cachorro. O que você tem? Isso é fácil. Oxi, parou. Ela é muito editada. Muito mesmo. Vixe, não, que qualidade de bom. Ei. E aí. Eu vou deixar ela correndo ali por enquanto um pouco. Isso daí vai... Dá pra poder, pelo menos, me ajudar a gravar aqui. Porque ela não suscega. Só tô achando essa câmera extremamente embaçada, né? Tá muito embaçada. Deixa eu tentar limpar aqui. Melhorou? Melhorou foi nada esse aí. Mas então, pessoal, continuando, é o seguinte. A cachorra tá aí, né? Agora que ela correu bastante na esteira ali. Achei que ela tinha cansado, mas não cansou. Lembrando que essa esteira é uma esteira tração animal. Então, quando o animal quer correr, ele corre. Quando ele quer ficar de boa, ele fica de boa. Entendeu? Se ele quiser parar, ele paga. Tá certo? Ele é dessa forma. Então, infelizmente... Vai. O barão colocou ele em outro canil, que não é o canil dele. Ele já tá estranhando o canil. Porque eu gosto de ficar no dedo. Tá dando birra. Ô, barão. Calma, moço. Vou soltar o cedo daqui a pouco. Relaxa. Tá dando birra que tá no outro canil. O barão é igual criança. Porque eu dormo mais ela dentro do quarto, na caminha dele, né? Então, a questão da cachorra, que era pra ter ido embora. Era pra ter ficado aqui em casa um mês. Só que ficou bem mais do que um mês. Ela, quando vê os outros canis soltos, ela quer ficar solta. Ela quer correr. Ela quer brincar, entre aspas, né? Porque, infelizmente, quando ela vai correndo e pula em cima, machuca os outros cachorros. Porque ela é pesada. Ela é uma cachorra grande, né? Então, ontem aconteceu um fato que ela escapou do canil e o barão tava lá dentro de casa. Eu tava lá até mexendo no computador na hora. Aí, o barão levantou assim e foi pra porta. Eu não vi que a cachorra tava solta. Olha o menino, mas foi um batedor aqui nessa porta. Essa cachorra pulando em barão. E o barão pulando nessa cachorra. Mas virou aquele batedor. Aí eu fui segurar o outro e segurei o outro. Só que o barão não tava mordendo a cachorra. O barão conseguiu dominar ela no chão. E ficou rosnando em cima dela. E a cachorra latindo assim. Meio que rosnando, meio que com medo. E ele segurando ela. Ou seja, ele não mordeu ela. E nem ela mordeu ele. Mas foi aquela muvuca toda e a gente fica assustado. Porque na hora que eu saí, que eu vi aquele bicho preto ali. Aí barão ali em cima, aquele negócio. E eu não sabia direito o que que era. Porque a luz aqui tava apagada. Aí eu achei que era o macho. Na hora eu falei, agora ferrou, cara. Esses dois machos, como é que eu vou fazer? Aí eu passo em dia a luz primeiro. Só pra me identificar o que que tava acontecendo. E fui e bafei os dois. E aí que tá a importância da coleira. Os dois cães estavam com coleira. Aí eu peguei um, peguei o outro. Separei. Coloquei barão dentro de casa. Fechei a porta e coloquei ela no canil. Entendeu? Então por isso que é bom a questão da coleira. Quando é um cão, por exemplo. Que às vezes tem uma certa agressividade. E briga. Calma, barão. O barão tava solto agora. Pusando um minutinho pra me gravar aqui. Já tá dando birra. Aí a coleira ajuda bastante. Tá bom? Então era pra gente ter ido lá em Martinópolis. Mas, olha lá. Só de boa. Mas não precisou. Aí o rapaz pegou e veio aqui. Buscou, né? O outro cão. Aí eu tive que emprestar minha caixa de transporte. E já falei com ele. Falei, moço. Essa caixa de transporte eu não posso emprestar não. Eu sei que você não vai devolver essa caixa de transporte. Eu preciso dessa que eu só tenho uma. Eu ganhei essa caixa de transporte. Só tenho uma. Eu não posso emprestar não. Aí ele falou, não, moço. Eu mando ela aí. Eu mando ela no táxi e tal. Aí eu fiquei meio cismado. Só que tem uma coisa. Como eu tenho que buscar essa cachorra, querendo ou não, ele tem que mandar a caixa de transporte. Então, querendo ou não, ele vai vir trazer a caixa de transporte. Ou então alguém vai trazer a caixa de transporte pra pegar essa cachorra. Né? Então, querendo ou não, a caixa de transporte vem. Vou falar com você a verdade. Que bicho é enrolado e eu tô com medo. Vou falar que você vai enrolar lá. Falei, meu irmão, tem que trazer. Aí eu conversei com o cunhado dele. O cunhado dele falou, não, moço, pode ficar despreocupado. Se não mandar a caixa de transporte, nós vamos lá na cidade, lá em busca. Falei, então tá bom, então. Então tá tranquilo. Então o cunhado dele, aí eu confio mais. Né? Que, né? Então eu pedi o cunhado dele, aí o cunhado dele já veio com o rapaz e a gente pegou o cachorro. Porém, nem o cunhado mexia com esse cachorro, com esse não, com o outro, né? Com o outro cachorro e nem o rapaz que veio mexia também. Então, tipo assim, sobrou pra quem colocar na caixa de transporte? Eu. Sobrou pra mim colocar na caixa de transporte. Aí eu fui lá, peguei o cachorro, deu certo trabalho, peguei o camão ali no caminho, eu ia pro fundo e tal, e mostrava os dentes, ia pro fundo, mostrava os dentes, mas que o negócio assim que deu pra ver que ele tava mais era com medo, tava cismado. Mas mostrava os dentes, mordia a cordinha, ia pro fundo. E umas boas vezes eu vejo pra cima de mim, eu não sabia se ele ia brincar ou queria morder, eu não sei. Mas ele tava ficando um pouco agitado. Aí eu fui na manha, na manha, até que eu consegui pegar ele dentro do camão, né? Tirei ele, deu uma voltinha aqui na frente da casa e fui e coloquei ele na corrente, pra esperar os meninos chegarem. Aí os meninos chegam, eu mostrei o cachorro, perguntei ao rapaz, né, se o rapaz tinha contato com o cachorro, ele falou que não. Na hora que eu fui mexer com o outro cachorro, o motorista já ficou com medo dos cachorros e ó, vazou. Ficou, foi lá fora, esperando eu colocar o cachorro aí. Ela falou, agora ferrou. Eu sozinho vou pôr esse cachorro aí dentro, né? Aí eu fiz o teste primeiro. Eu peguei o camão, pus nele, tirei ele de lá da corrente, cheguei na caixa de transporte e pusei perto da caixa de transporte, assim, sem botar força, sem nada. Pusei sem empurrar o cachorro, de uma vez, dentro da caixa de transporte, fica com medo e depois não quer saber de caixa de transporte. Depois eu fui entrar na caixa de transporte, ganhou um empurrão, então eu ia ficar cismado. Beleza. Peguei, cheguei assim, coloquei ele e ela até que foi, né? Opa, tá tranquilo. Então eu puxei ele de novo, tava com o cambão, não tinha como tirar o cambão, a cabeça dele tá do outro lado, não tinha como tirar. Aí eu pedi, né, pro cunhado do rapaz eu pegar um pouco de ração e jogar dentro da caixa de transporte. Aí ele jogou a ração dentro da caixa de transporte, cheguei com o cachorro, o cachorro foi comer, porque o cachorro era muito guloso, né? Porque ele também tá em jejum, que ele não podia comer pra poder viajar. Aí ele entrou na caixa de transporte pra comer ali, né? Aí eu já tinha tirado o cambão, eu escolhei ele na coleira e coloquei ele na caixa de transporte ali, e pusei ajeitando ali a bunda dele com o pé dele pra entrar na caixa de transporte. Aí ele entrou na caixa de transporte, tudo belezinha, graças a Deus a caixa de transporte ela tem aberturas nas laterais, e no fundo, e também obviamente na frente. Então a gente pegou e colocou no carro que tava fora, né? Era pra ter vindo uma Fiat, no Fiat, que o Fiat é menor. Aí veio um ator, o rapaz veio no ator e colocou, ou seja, um espaço bem maior. Então ajudou bastante. Então além dele mais arejado em relação a um espaço maior, né? Amarrado ali na caixa de transporte, então foi bem tranquilo da traseira da turma. Amarrou a caixa, tudo certinho, e ele pegou e foi bem confortável. Graças a Deus, um foi. Aí ficou essa bênção aqui. Agora bora ver como que a gente vai estar fazendo, que dia que ela vem buscar. Tomara que ele venha logo, né? E é difícil. Eu vou falar a verdade. É gente fina pra caramba, mas na próxima vez que precisar, infelizmente vai ser ruim, né? A gente, por exemplo, confia que o cachorro ia ficar o tempo e ia ficar além do tempo. Eu vou fazer o seguinte, mais pra frente aí. Como a gente tá entrando nessa questão da política, tomara que dê certo, que se dê certo, a gente vai procurar imprimir a questão de panfletos, né? Que isso aí mais pra frente vai ser muito importante, pra conscientizar as pessoas em relação à questão do manejo adequado, a importância da vacinação, a importância de ficar em alerta sobre doenças, a importância de detetizar a casa, a importância de manter o cachorro longe de pulgas e carrapato, né? Então, tudo isso é muito viável pras pessoas terem mais informação. Minus cachorro na rua, é mais segurança. Um cachorro na rua pode causar um acidente pra outras pessoas que tá ali na via, ou até mesmo pra eles também. Não é mesmo? Além de um monte de cachorra parida que tá acontecendo aí, né? Na casa do povo e também na rua. Infelizmente, ainda tá acontecendo muito isso. Então, gostaria de falar com vocês aqui, ó. Do lado, tá vendo aqui esse tanto de cachorrinho? Não, vou colocar a tela cheia, ó. Esses cachorrinhos são cachorrinhos que estão para adoção, tá certo? Quem quiser adotar esses cachorrinhos, entre em contato com Margareth, Margareth tem o contato da moça, né? Então, como a gente já divulga aqui em relação a Margareth, vou deixar aqui na descrição, tá certo? É só entrar em contato com Margareth pra poder estar adotando alguns filhotes, né? Então, vocês aí que querem adotar, entre em contato com ela. Além do mais, Sofia também tá ajudando a cuidar de vários filhotes lá embaixo, também lá na rua, né? Se eu for engano, são 10 também que estão para adoção. Então, você junta 10 filhotes, mas essa quantidade aí que apareceu no vídeo, quantos cachorrinhos que tem aí, gente? Comenta aí. Então, olha só a quantidade. Duas cachorras pariam o estampo. Agora, imagina 10 cachorras pariam. É muito, né? Então, precisa muito de uma campanha de conscientização em relação a doenças, em relação à importância da castração, a importância de não deixar na rua, o perigo de cachorro ficar na rua, a importância de não deixar o cachorro ficar cruzando, a importância de manter uma certa distância porque, às vezes, o cachorro sai na rua, tá brincando com a cachorra ali e tal, mas, às vezes, a cachorra tá no cio e acaba até mesmo cruzando e pode ter o problema do cachorro ou a cachorra ter problema sexualmente transmissível, ter o famoso TVT. Tem muita cachorra mesmo aqui na cidade que tá com problema assim, né? Cachorro com TVT é um problema bem complicado que acaba passando pra outros cachorros. É viral. Aí, às vezes, você tá com o seu cão, não tem doença nenhuma, sai na rua, cruza, volta pra dentro, e depois ele tá doente. Aí, você vai ter que gastar com quimioterapia, vai ter que fazer um tratamento bem prolongado pra poder tá curando esse cachorro. Ele vai gastar muito. Então, antes, prevenir do que remediar. Beleza lá? A cachorra tava muito agitada no início do vídeo, latindo bastante, agora ali, ó, correu bastante, Miúcha tá aqui solta. Ela viu Miúcha, aí ela fica daqui a dia. Vou chamar a Miúcha pra ver se ela vai correr. Miúcha! Vamos ver. Acho que a Miúcha até tá comendo... Miúcha! A gente tá comendo o restante da ração que Miúcha, eu acho que na outra encarnação, ela era um aspirador de pó, não tem condição, não, porque ela sai aspirando tudo que acha na reta, senão, acho que tem ração, ainda não... limpa tudo. Ela come a ração dela e sai comendo a ração dos outros, cada grão que ficou pra trás, ela come tudo, não deixa nada, ela sai limpando tudo as vazias. É daqui a dia, né? Então, gente, eu vou tá aguardando aí pra gente ver em relação a essa questão aí de que dia que a cachorra vai ser, né, levada e aí eu vou poder soltar mais os cães com mais tranquilidade. Tá certo? A questão mesmo que a gente tá mexendo aí agora com essa questão da política, tem certas coisas que eu nem faço e vou ter que fazer. que é a questão mesmo de sair mais. Eu quase não saio. Eu não saio, eu sou caseiro demais da conta. Quando Débora vem aqui eu fico até com o nome dela que eu quase não saio mesmo não. Quando eu vou de Montes Claros e a minha mãe quase não sai não. Mas é aquela questão que eu sou assim, né? Eu sou assim, eu sou muito caseiro. Aí eu vou ter que viajar, vou ter que ir em alguns lugares aí pra poder conhecer mais gente e tal. Eu acredito que muitas pessoas não vão me importar muito com essa questão de causa animal. Só que quem entender meu ponto de vista vai entender a importância. Porque na realidade a causa animal ela não vai só a questão do gato e do cachorro. Eu acredito muito que vai aparecer gente arrumando muitas coisas pra mim poder resolver. Ou a questão também de cachorro que tá na casa dos outros, na corrente, cavalo que fica no sol, cachorro que parou em tal lugar, cachorro atropelado, cachorro doente, gente que às vezes tá doando cachorro e não pode ficar, cachorro bravo. Gente, ó, vai haver uma fase na minha vida aí, se der certo, eu não sei se vai dar certo, mas se der certo, eu vou te falar a verdade que vai ser bem complicado. porém, no início pode ser difícil, mas muitas vezes tudo é falta de um certo apoio e certa informação e um certo auxílio. Porque tem muitas pessoas mesmo que tem cachorro amarrado numa corrente justamente porque não pode soltar, se não morde as pessoas e às vezes tem um espaço bacana que dá pra fazer um canil legal, né? Onde naquele canil dá pra fazer manejo. Então o cachorro tem mais espaço dependendo, tem mais segurança, nessa cobertura. Então dá pra poder correr atrás de certas coisas importantes do tipo, né? Porque nem todo mundo tem condição financeira de fazer um canil, mas todo mundo tem condição de comprar uma correntinha e pôr no cachorro, não é? Então, esse é o lado mais viável porque o canil é caro, uma correntinha é barata. Então muitas vezes a pessoa tá ali fazendo um manejo que não é bem adequado para o cão, que às vezes acaba deixando o cão confinado e às vezes na última que o cachorro tá amarrado, ele pega sol e às vezes pega chuva, às vezes não tem nem casinha, às vezes tá na terra e quando chove fica na lama. Então se a gente não visitar as pessoas, ir na casa das pessoas para poder ver em relação a tudo isso, a gente não vai conseguir ajudar, a gente não vai conseguir ter um certo controle. Às vezes, como eu, se eu conseguir entrar nisso daí, eu não vou ter condição financeira de ajudar todo mundo, resolver todos os problemas, mas eu vou ter condição de ir nos meus superiores, que tem a hierarquia, para poder explicar em relação a determinados problemas, como podemos ajudar naquela situação. E não é só a questão de cachorro. Tem muitas vezes que o cão não tá sendo bem cuidado, ele não tá recebendo os devidos cuidados, justamente porque a pessoa não tá tendo condição financeira naquele momento de estar cuidando. então às vezes a pessoa chega ali e vê um cachorro que tá numa situação um pouco crítica e ferra com a pessoa, fala mal da pessoa, xinga a pessoa, né, coloca aquela polêmica em cima da pessoa, sendo que na realidade, peraí, pô, a pessoa tá precisando também de ajuda, cara. Então às vezes ali tem que ter um bom senso, entendeu? Porque é a mesma coisa um carro, por exemplo, às vezes você vê um carro que tá com o pneu careca, o carro às vezes tá, precisando trocar uma peça e a pessoa tá andando naquele carro todo daquele jeito. Cara, muitas vezes não é que o cara é desleixado, às vezes para numa blitz vai levar uma gota porque o pneu tá careca ou tá faltando uma seta, uma luz tá queimada, mas às vezes não é porque o cara tá desleixado, é porque que realmente ele tem condição financeira pra comprar aquelas coisas. Porque infelizmente todo ano, no final do ano, e pagar o imposto e muitas vezes aquele imposto dá pro cara fazer uma manutenção do carro. Isso daí é uma coisa que tem muitos estados aí que carros acima de 20 anos não pagam imposto. O meu tem 20 anos. Então, se aqui em Minas fosse dessa forma ia ficar tão feliz. Quantas pessoas aí ia ficar feliz também em relação a isso, né? Então, aquele imposto que a gente poderia ser isento, aquele dinheiro dá pra comprar amortecedor. Tá precisando trocar os amortecedores, tá precisando dar uma certa manutenção. Então, o que que eu ia fazer? Eu ia pegar o dinheiro e dar manutenção. Muitas pessoas também iriam fazer a mesma coisa. Barão! Barão! É o Barão! Relaxa! Então, muitas pessoas iriam poder fazer isso, dar manutenção. Não é mesmo? Então, através disso, a gente consegue ter um carro melhor, né? Com uma mecânica melhor e o carro mais indigo. Ok? Só que aí que tá. Chega 20 anos, tem estados que a gente, muitos estados aí, não só Minas Gerais como outros, o carro pode ter 20 anos que você não continua pagando imposto. Então, é triste, né? Só o imposto que a gente, a gente não, que ele não foi meu desde o início, mas as pessoas pagaram do carro até chegar em 20 anos, só o imposto pagava outro carro. Então, você compra um carro que tem que pagar imposto pro governo e no final das contas, filho, o bicho pega. Depois de 20 anos você não vai continuar pagando? Ah, difícil, né? O tanto que já pagou? Para! Todo dia tá fabricando carro, ovo, todo dia tem mais imposto surgindo, né? Então, 20 anos aí já é considerado senhor de idade, então tem que respeitar os idosos, não é não? A questão aí dos carros aí já trabalhou muito, então agora precisa focar na manutenção. Esse imposto dá pra ser destinado à manutenção. Na questão do cachorro, às vezes a pessoa tá passando por uma barra e às vezes tem que pagar muita coisa e não dá pra poder fazer aquela manutenção adequada manutenção. Eu falei de carro, falei de cachorro, não é manutenção, manejo, né? Aquilo manejo adequado em relação colocar uma casinha, colocar um telhado, colocar uma grade bacana, colocar um piso, né? Comedor e bebedouro, atualizar a vacinação, então tudo isso. quando a pessoa tem um capilete, tem um dinheirinho ali sobrando, ele vai destinar ao cão, não é mesmo? Então quando a pessoa não tem dinheiro sobrando, não dá uma pagada em as contas dele, como é que ela vai fazer isso? Tem muita gente aí que destina muito dinheiro realmente para os pais, para poder ajudar, para poder manter, né? a saúde do cachorro em dia, mas tem gente que não tem condição não. Entendeu? A mesma coisa é um carro, para se manter com a manutenção em dia, a pessoa tem que ter condição financeira para manter em dia, precisão de documento, também tem que ficar pagando. Então, varão, então é aquela questão que é o seguinte, tem que ter o dinheiro para movimentar o negócio. O dinheiro é como se fosse uma roda. Se você tem dinheiro, o trem vai. Se você não tem dinheiro, a roda fica quadrada. Prá, Prá, Prá. Imagina você andando com uma bicicleta com uma roda quadrada. Dá trabalho, né? Você anda. Ah, dá trabalho. Agora, com a roda, você vai só. O dinheiro é como se fosse uma roda. Então, isso daí é muito importante. Ai, meu Deus do céu. Calma, varão. É o cachorrinho, A vizinha está lá na porta de dentro. Ai, meu Deus do céu. Aí, os cachorros ficam. Então, gente, resumir aqui, então o vídeo vai ficar grande. A cachorra ainda está aqui em casa. O outro já foi, vai ver aí uma forma de poder estar ajudando os cães na medida do possível. Tem alguns filhotes, né, que estão para adoção, né? Inclusive mesmo, uma coisa bacana, que está acontecendo bacana. Olha o meu Deus do céu. Olha. Viu aí como é que é? se eu soltar ela, ela vai brincar com miúcha. Não vai brigar, não vai brincar. Porém, a brincadeira dela é bruta. Então, essa brincadeira bruta pode acabar, infelizmente, tendo um problema. Beleza? Olha como é que ela está doido. Está doido, calma aí, negou. Então, gente, vou ficando com o equipe. Tem um problema que está acontecendo que eu vou falar no próximo vídeo, que é sobre uma cachorra que está ali na rua, ela está com doença viral, né? Pelo visto, doença sexualmente transmissível e eu acho que ela vai precisar fazer quimioterapia. Parão, eu acho que ela vai precisar fazer quimioterapia. E nesse caso, aí entra a questão da roda, que é a questão do financeiro, né? Então, qualquer coisa, fazer uma campanha, né? Mesmo que o YouTube não está entregando, entregando para pouca gente, você que está assistindo, você ajuda na causa, gosta da causa, compartilha. Pelo menos isso ajuda bastante. Se você puder ajudar na causa, melhor ainda, financeiramente, se não puder, só compartilhar de graça, tranquilo, tá certo? Deixa um like aí, comenta por isso. Também ajuda bastante aqui no canal. Deixa seu feedback, comenta embaixo, deixa as playlists do canal rodar, né? Até as playlists do canal, aí, que nem você está assistindo. Um monte de vídeo. É muito importante, beleza? Então, vou estar ali, pegando a cachorra, vou pôr ela no canil ali, para poder limpar os outros. Eu vou ter que ir lá na roupa para poder ver a questão dessa cachorra, da situação. Já está quase no canto de noite, eu vou ver se o pessoal não tem mais, antes de entrar em contato com ele, já, com relação a essa questão da cachorra, eu não posso pegar, mas, já tem gente que falou que vai cuidar dela. Então, está precisando o quê? Levar na clínica veterinária para poder cuidar. Então, querendo ou não, precisa de uma certa força, né? Precisa de um certo recurso aí, para poder estar cuidando dessa cachorra. Caso contrário, ela vai morrer na rua. então, no próximo vídeo, eu vou estar falando com vocês aqui, vou estar abordando a questão, dessa questão de cachorro de rua, que o problema não fica só na rua, vai para a cara das pessoas também. questão de doenças, a questão da importância que é essa questão do lado da causa, onde aqui nunca ninguém realmente abordou esse tema aqui na nossa cidade. O cachorrinho está lá na rua latindo. Vou ficar por aqui, senão vocês não vão escutar mais nada. O barão está latindo, o cachorro na rua está latindo, a cachorra está correndo, a miúcha está ali agitada também. Opa! Uh! Pelo amor de Jesus Cristo! Jesus! Não dá. Aí o cachorrinho está na rua latindo. Caramba, meu Deus do céu. Tá vendo? Isso aí é... Só estou falando lá da rua, eu vim percorro a casa, desculpa. Ninguém ganha cristão. Ô, vizinha. Frega o cachorro, vizinha na casa, tem barulho. Eu vim tirar a porta latindo, tem que incomodar os cachorros, o barulho que fica, do amor de Deus, ninguém não. Ninguém ganha cristão, gente. Barulho mágico. Entendeu? Late muito. Não adianta ficar só corrigindo os meus cachorros. Os cachorros estão no ambiente deles. O cachorro tem que ser corrigido. O cachorro está na rua. Sim. Ele está errado. Mas tudo isso, desculpa aí, torci na cara sua, desculpa aí. Então tudo isso é conversar, dialogar, ver com quem resolve. Dessa mesma forma, tem vários outros que dessa forma também, que tem muito tempo na rua. Então é complicado, né, gente? Mas é isso. Fico por aqui, no próximo vídeo, vou dar trazendo imagens em relação à questão da cachorra que está com a doença e está precisando de cuidados. e é um tipo de doença que passa para outros cachorros. Não é só sinose, farroviose. Tem essas doenças também, sexualmente transmissíveis, que passam para outros cachorros. Mas uma cachorra, por exemplo, com leishmaniose, se ela cruzar com outro cachorro, aliás, isso pode passar para nascer contaminado. Então, está vendo? Então, olha só. Ainda tem a raiva aí também, outro problemaço, né? Por isso que a vacinação também é muito importante. Beleza? Gente, é isso. Fico por aqui, um forte abraço. E vocês repararam, ela corre quando quer e para quando quer. Aí sim, é uma esteira que é recomendada. A esteira é tração animal. Se você mora em apartamento, se você mora em uma casa pequena, se você não tem lugar para o cachorro correr, adquire uma esteira dessa, né? Isso aqui é muito importante. porque aí o cachorro pode correr, ele vai gastando energia, ele vai fazendo atividade. Porque você correr na rua, você tem muita, muita energia. Para você correr a ponto de cansar um cachorro, você tem que correr mais que um cachorro. Você não dá conta de correr mais do que um cão? Solta o cachorro e corte para ver se você corre mais do que o cachorro. Né? Então, tem que ser uma pessoa que tem um atleta bem potente para cansar um cachorro que tem um potencial alto né? De explosão. Agora, se for dependendo, um pang, um américa bull, um cachorro que às vezes pode ser braxefado, que tem uma dificuldade para respirar, aí sim, vai cansar muito mais rápido e dependendo, ele não pode nem andar muito. Então, cada cachorro tem o seu jeito correto de fazer o manejo. Beleza? Então, tá isso. passando aqui para informar que o cachorro já foi. Abordando um pouquinho que no próximo vídeo a gente vai mostrar em relação a cachorro que está doente, a gente vai tentar cuidar na medida do possível. Acredito que seja a Mariana que vai cuidar da cachorra, mas aí precisa do lado financeiro, né? A gente, cada um ajudando com um pouquinho, a gente consegue resolver esse problema. Né, gente? E mais para frente, se Deus quiser, não vai ter mais problema de cachorro de novo. Não vai ter esse problema. Porque se a gente conseguir recolher e colocar no local, dá para cuidar lá. e os que aparecerem na rua, a gente vai descobrir da onde que veio. Por isso que é bom investigar em relação às câmeras e na onde que saiu. E aí que tá. Palestra, informações e monitoramento. Isso tudo é muito importante para poder manter uma cidade sem cachorro de rua, sem gato. Gato é complicado e pegar tudo. Mas dá para poder manter um maior controle. E aí vai evitar esse monte de cachorro doente. Porque cada vez mais cuidar antes que a doença aconteça é muito mais viável e o que cuidar depois que a doença já tá aí. Tá certo? Então é isso. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Mete um like aí se você não clicou no joinha. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.